Música No vídeo de hoje eu vou explicar as principais diferenças entre o divórcio extrajudicial e o divórcio judicial. No divórcio extrajudicial é necessário que o casal esteja de comum acordo no que tange ao fim do relacionamento e a divisão de bens, pensões alimentícias se assim houver no caso e não possua filhos menores, sendo obrigatório a presença de um advogado onde cada um pode constituir um advogado diferente ou contratar o mesmo profissional. Já no divórcio judicial o casal pode sim estar de comum acordo no que tange ao fim do relacionamento, contudo a menores envolvidos, sendo assim é obrigatório a presença do Ministério Público para que seja verificado se os interesses daquele menor ou menores estão sendo resguardados. E também pode ocorrer quando o casal não chega a um consenso no que tange ao fim do relacionamento e divisão de bens, pensões alimentícias, sendo assim obrigatório que o judiciário resolva a situação para aquele casal através de um advogado. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre o tema, acesse o nosso site, mande um e-mail e fique sempre atento aqui ao nosso canal do Youtube, pois toda semana temos um vídeo diferente. Até mais! Tchau!